O Instagram, certo? Eu falei pra vocês É, avisei, né? Avisei, assim, por alto Mas meu Instagram deu um problema Que ele desativou E eu tava tentando resolver isso aí, ver se alguém recuperava e tal Só que é um probleminha Tipo assim, falaram que Poderia ter sido alguém que É Pagou um bot Pagou uns bots, tá ligado? Pra poder Pra poder Denunciar minha conta e cair Aí eu fui criar a mesma Com o mesmo, aquele mesmo coisa Com o mesmo Aquele mesmo arroba Utsamorim1 Que é o Utsamorim1 mesmo aqui, tá vendo? Essa conta, não tem nada 2.800 seguidor, tá? 59 seguindo Utsamorim1 Eu criei essa Só pra ficar usando por enquanto Entendeu? Aí o que acontece, mano? Porra, eu sempre falei pra vocês, véi Eu perdi um canal de 2 milhões já Que é meu canal principal Onde tinha tudo meu lá Desde o começo da minha Da minha carreira Tá ligado? Então assim, eu sempre falei pra vocês Pô, tudo que a gente perder A gente consegue outro Não tem problema A gente faz outro Vai subindo Não tem problema Só que o que me deixa mais assim Mais desanimado Nessa parada Não é perder o Instagram É alguém ter coragem De, mano De pagar Tá ligado? Alguém pagar bots Pra denunciar sua conta Pra derrubar sua conta Entendeu? Então eu não sei Pelo que o cara falou Era mais ou menos isso Mas não tem problema A gente vai A outra não voltou Tem uma semana Desde segunda-feira passada Eu criei esse Eu vou ficar usando esse aqui Por enquanto Tá? Quem quiser seguir lá Bem Eu vou postar meus treinos Tudo lá Minhas coisas Fazer, postar até Umas fotos minhas lá Deixar uns vídeos E é isso aí, mano É só pra vocês saberem mesmo Que o meu Instagram Caiu na segunda passada E eu Tentei recuperar Não consegui ainda O cara ainda tá tentando recuperar E como já tem uma semana Eu vou divulgar O que eu vou estar usando Pra quem gosta de acompanhar Ver as merda que eu falo As besteiras Eu tô usando esse aqui Fechou? Então vamos pro reactzinho Né? Que já conversou muito Tô de volta Rony Universitário Você gosta de futebol? Gosto Se o assunto for futebol Você tá em campo? Tô em campo Lateral direita Tá em campo? Dá uma voltinha Dá uma voltinha Você tá em campo, hein? Obrigada Em campo de concentração Você já pegou o capoeirista? Ô mano E eu pensando que ele ia Mano, eu pensando que ele ia meter Ele não falou a merda Que a menina é bonita Obrigada Em campo de concentração Você já pegou o capoeirista? Sim Não Não Aí ó Deixa eu ver a qualidade Deixa eu ver a qualidade E ele mandou Ele mandou Ele mandou Ele mandou Ele mandou Porra Serinho Aí, aí Faz meu robô Pega esse dedinho Enfia no meu cu Olhou pra cima Eu achei que ele falava no dela Litoral Tá gostosinho o litorano? Tá gostosinho Tá uma maravilha? Tá uma maravilha Nunca esteve melhor? Já esteve melhor Eca, viado Babou no treino da mulher É tudo Eca, mano Ela não vai beber isso, viado Ela não vai beber, mano Ela vai jogar fora Na moral mesmo Já pegou HPV? Sei, é louco, irmão Lógico que não Agora eu tô pegou Você tá toda de verde, né? Tô toda de verde Posso comer agora Ou eu tenho que esperar Seu salmatura? Ai, caralho Que eu paro de ver Tudo bem? Tudo bem Então, tava te olhando ali de longe Te achei o chuchuzinho Obrigada Mano, ele é muito doente, viado Eu fiquei até tímido quando te vi Eu nunca beijei na boca Você pode me ajudar? Aham 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 Você beijou alguém que vomitou? Não Agora tu beijou Que odora, Weijia Oi Você é pobre? Oi? Você é pobre? Não Não? Nossa, eu logo ouvi que você não era pobre Tá usando a base da Virginia, né? Tô garota a propaganda dela É? Caralho, velho Pioca Agora que eu reparei, menino Mas deve ter um quilo de base aqui Tá parecendo um batatê e batatá Você faz meu tipo Que otário, velho Ai, credo Ai, credo Nossa Ai, credo Ai, caralho Então tu já pode me dar um beijo Eu namoro, filha da puta O que faltou beijo É brincadeira Deixa eu perguntar uma coisa Já beijou o Naruto? Não Sasuke 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 Mas o pior de tudo é isso, mano É por isso que ele faz essas merdas Porque no final ele ganha a porra do beijo Tá ligado? No final ele ganha a desgraça do beijo Então é por isso que ele faz Foda-se Já beijou o evangélico? Sara vá Sara vem Sara te comei Amém 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 Sara te comei, amém Te comei, te comerei Tu me dá um selinho Eu te dou uma benção Me dá uma benção Um selinho Amém 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 Tô bem? Bem Deixa eu te perguntar É Tu já beijou ao telhar de limpeza? Não Não É que hoje eu tô passando rodo Eu não consigo 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 Ah, tomaram o guu, porra Ah, ah, aí se fudeu Eu te beijo, meu Melhor amigo Beija Me entendi Ah, e agora é o poder da fama Agora é o poder da fama Isso, ele se fudeu Mano, ele vacilou Em não ter falado É o poder da fama Sabe por que aconteceu? Você sabe por que, né? Você sabe por que isso que aconteceu, né? Ela foi lá O amigo dela falou Quem era o mosquitão E ela voltou pra beijar Você está ligado nisso, né? Foi isso aí, né? Pois é Oi, tudo bem e você? Melhor agora Ah, que isso Pô, você não é aquela famosa? Claro que eu sou famosa A glória do Madagascar Prazer, eu sou mal, sou mal Prazer Posso dar um grau? Pode Olha aí Mano, olha isso Vai tomar Quando eu olhei pra você Lembrei da minha infância Quem? Olhei pra você Lembrei da minha infância Por quê? Você parece um bom bolê Ótimo trabalho que você faz, irmão Pega as loiras solteiras aí Ninguém perguntou nada pra ele Chegou aí Já pegou saco de lixo? Não Deita no chão Ele é um saco de lixo Ai, eu vou ter que recusar Eita, cara Recuso Pô, vou recusar Por quê? É, eu gosto de mulher Não, viado Aí é foda, mano Vai tomar no cu, velho Numa porra Viado Numa porra De uma desgraça De uma festa dessa O cara Ela recusar um lourinho desse aqui Um lourinho É difícil Entendeu? Porque ninguém tá recusando Um mosquitão Quem vai recusar o lourinho? Claro que ela gosta de mulher, porra Claro Ou não Que a Zela não gostou mesmo do cara E meteu essa, entendeu? Oi? Não é de mulher E aí, eu sou o quê? Sou mulher, tio Já pegou McFig? Não Graças a Deus Oh, meu Deus do céu Essa aqui não dá pra beijar, não Vocês estão percebendo aqui, né? Essa não dá pra beijar, não Se você não ligar De pegar umas 30 baba Entendeu? Mas essa aqui não dá pra beijar, não Só se o cara não ligar Se tiver de boa Ninguém tá puro Eu posso ser McFig e tua água Olha aqui, ó Olha lá, não tem como não O mosquitão tá bem aí Ele tá pelo entretenimento Ele beija, mano Ele beija todo mundo Tá foda-se Brincadeira Você tá com essa bandana Em homenagem aos piratas? Sim Vamos fazer aqui, né? Sim Como que os piratas faziam? Eu solto o leitinho E você fica com a olha? Oi Posso chocar um ovo aqui? Pode Mano, tem hora que eu acho que a mulher beija ele Ele sai fora logo, tá ligado? E quando ele faz a merda dessa Que a mulher fala Vou beijar essa desgraça Logo que ele sai de perto de mim Ela beija e ele vaza A cara dessa Vai tá lá no cu, velho Que porra é essa? Vida Já acabou o show? Acabei de chocar um ovo Quer ver o pinto? Não, me deu Ai, carai Vai tomar no cu Que cara doente Eu no meu auge No meu auge No auge do quê? Eu tô no meu auge Do quê? Conheço MCG? Conheço Eu que é padrinho, hein? Sério? Nunca tive Sabe aquela mina do pornô do MCG? Não Era eu lá, de peruca Não cheguei a ver isso Selinho? Só o selinho Olha aí, mano Tá vendo aí? Olha o que eu falei Mano, ela não quer Ela não quer Mas ele tá enchendo tanto saco Mano, não foi o que eu falei Não parece com o que eu falei agora? Fala a verdade Não parece com o que eu falei? Na moral mesmo A mulher Um selinho Só um selinho Aí beija E ele sai fora Entendeu? Ele sai fora É igual, velho Tá tudo bem Ô, Robinho Ô, Robinho Olha lá Mas é foda Beijou de língua, né? Porque já tava querendo Agora é Agora já não pareceu Mas aí beijou de língua, né? Chucu Chucu Laruba Chigling Oi Hakamaru Para, viado Para de fazer isso, mano Naruto Sem pai Ai, eu te conheço Me conhece? Mosquitão Mosquitão Sparticulbe Coríntia Paulista, porra Como que é? Sparticulbe Coríntia Paulista Tu é corintiana? Lógico, porra Então cê gosta de um futebol Lógico Já pegou um militão? Não Eu te pego Eu te pego Hoje não Meu palo na sua mão Ué Eu acho que eu vi Eu fiz a leitura labial Não terminou Não, mas deu pra perceber Faz meu tipo Por que? Eu adoro uma moça bonita De dentinho separado Pra que, viado Pra que falar isso, viado Pra que, viado Eu vou te apresentar O meu melhor ângulo Pra mim que você me acha bonito Beleza? Beleza Esse é meu melhor ângulo Ela vai beijar ele não, viado Ela não vai beijar ele não, viado Mano, ela não vai beijar ele Não tem como, mano Não tem como Me dá um selinho, vida Ô, vida Ah, não, viado Ela abaixou pra beijar ele, mano Que des... O quê? Ai, meu Deus do céu, viado Como assim, viado? Como assim, viado? Eu beijei no frango assado Foi brincadeira Ai Ai, ai Se você pede um beijo Eu te dou Na porra nenhuma Toma, eita porra Você tem piercing na boca No nariz Na orelha A pergunta que não quer calar Tem piercing na buceira Tu já pegou animal Ele perguntou Ele perguntou, mano Ele perguntou, tropa Ele perguntou Não me beijou Não me beijou Não me beijou Vai tomar no cu, mano Ele fala que essa festa é de doido Já ajudou o próximo? Já ajudei Pô, é que eu queria chupar seu pirulito Se você é uma pessoa humilde Você vai ganhar mil seguidores Eu vou divulgar teu Instagram Divulga aí Aproveitar que eu já chupei o teu pirulito, né? Não Obrigada Não, ah não Helene A gente namora A gente namora Eu e ela Ah, namora Namora Aham Beleza Namora Namora Aham Sim Eu vou voltar pra vocês entenderem O quanto eles dois namoram Eu vou deixar vocês entenderem Não vou falar nada não Senão é perigoso A gente namora A gente namora Aham Ela Você é gay Eu sou também Mas eu namoro ela Aham Tá Porque esse cara tá mentindo É brincadeira É, o meu amigo falou Que corta o cabelo No mesmo lugar que você Sério? Vamos aproveitar Que eu conheço esse cabeleireiro Que é teu amigo Vai cortar esse teu matagal aí Mano, que bicho Viado Ele é muito maluco Viado Olha a desastre Ele fala pra uma mulher, mano Já pegou lutador de cara Não Dá um espaço aí Dá um espaço Dá espaço Dá espaço Aproveita que minha faixa é rosa Doni, doni, te Salamemingue, quem eu vou beijar é você. Oh, oh, ah não, ah, vai tomar num, é combinado. Ah, é combinado, é combinado, tropa, é combinado. Canal do Mosquitão, já tô exposed aqui. Tudo combinado, tudo combinado, tudo combinado. Canal do Mosquitão, tudo combinado. Tu tem a cara do meu irmão mais novo? Isso é bom? É, ele é trans. Eu sou cis. Eu sou o que ela falou? Trans. Eu sou cis. Eu não sei, desculpa, mas eu não sei o que significa, mano. Eu não sei o que significa. Que gosta das duas? É bi. Mas não era bi o nome? Agora é cis agora? Mudou o nome agora? Era bi antes. Agora mudou ou tem diferença? Bi e cis? Tô por fora, vi, ó. Tô por fora. É, mano, tô no fã, mas bijou na boca. Do Robinho! Do Robinho! Aí! Já pegou o Robinho depois que bateu a falta? Não. Eu tô sentindo falta de você. Tá com duas jambulando aí, né? É. Aproveitar que tu tá com duas bolas. Vamos doar uma pra Jambos League. Vou ver se vamos jogar uma pelada. Vamos jogar uma pelada? Vamos jogar uma pelada? Vamos! É. O que o Robinho voltou a jogar futebol? É brincadeira. Universitária? Sim. Mas faculdade do que, amiga? Faço direito. Direito? É. Vamos fazer um filho direitinho? Aí ele beijou uma nele. Mano, que porra, viado! Dá pra aí, pras mulheres interesseiras. Pras mulheres interesseiras? Não façam isso. Façam. Façam sim, mano. Façam sim. Se puder pegar um cara besta, que tem dinheiro, e tomar tudo dele, tome. Faça. Deixa eu te interromper. Deixa eu te falar uma coisa. Eu odeio o Murilo. Eu quero que ele se foda. E você queria assistir essa merda. Então eu quero que você se foda, Murilo. Caralho. Ela falou que odeia o Murilo. Entendeu? Odeia o Murilo. Chamou essa merda. Chamou o vídeo dele de merda. Cara, ela fodeu tudo. Merda não. Você tem seu trabalho. Ah. Foda-se, Murilo. Vai tomar no... Gente, eu nasci pra ser repórter. Dá um clube. Vixe, Maria. Fodiu. Porque nada a ver você. Gente, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Vai falar do Murilo de novo. Quer ver? Agora, repórter sou eu. Entendeu? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Certo. E ele não. E outra coisa. Certo. Hoje que a minha amiga Fernanda fica o Leonardo. E o Murilo. O Leonardo sai em busca das meninas que tem 12 anos. Não, aí é 12 anos não, moça. Aí é foda. Gente, 12 anos? Não, moça. Aí não, fia. Pelo amor de Deus. 12 anos, você quebra, porra. Aí fodeu tudo. Aí é um 9-0 aí. Quem pega a gente? Quando você pega aqui, vamos participar aqui. Já pegou o Gabriel Monteiro, filhota? Já pegou o cara. Caraca, que cara doente, mano. Mano, é o que esse cara fala, viado. Que doente, viado. Faz parkour? Não. Olha, eu vou te mostrar aqui, então. Entra ele, sério. Ah, eu quero você também. Cura. Não, não vai ser. Não, não vai ser. Não, não vai ser.